Deus, nosso eterno Pai, seja sempre louvado. Amém. Me sentir a parte de Deus, de gravar esse testemunho que é veraz e verdadeiro, para o povo que serve a Deus da Congregação Cristã do Brasil, principalmente dedicado ao nosso irmão José Luiz, que mora no Rio de Janeiro, dessa grande obra, que não por merecimento e nem por dignidade, mas pela grande misericórdia de Deus e pelo seu eterno poder, me concedeu essa grande libertação. Libertação da AIDS. No dia 9 de junho do ano de 95, eu estava em uma reunião de cooperadores de jovens e menor na central, na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, aonde fui cooperador de jovens por quatro anos, em um lugar chamado Vila Sônia, dentro da própria Itapetininga. E ali, trabalhando como cooperador de jovens e menores, Deus muito nos abençoou com aquela mocidade. 160, 170 recitativo de salmo, todos os domingos Deus preparava. materialmente, estava muito bem. Tinha tudo o que um homem precisa para ser feliz. Mas naquela reunião de cooperadores de jovens e menores, Deus mandou a sua palavra no livro 29 de Jó. E Deus dizia, pela sua santa e bendita palavra, que eu não tinha que provar a minha crença, a minha fidelidade, o meu temor a Deus. Porque Ele me conhecia desde o ventre da minha mãe. Mas que eu ia provar isso ao próprio inimigo das nossas almas. E Deus falou na boca do servo de Deus, ancião, mais velho, que estava presidindo aquela reunião. Veja um livro, escrito o livro das Brasfêmias. E o inimigo lutará. Para colocar o seu nome nesse livro. Mas no final dessa luta, dessa prova que você vai passar, você vai ter vitória, se fiel. Mas vai ter dia de choro de você olhar para o céu e falar, tira minha vida. e se você não for encontrado o seu nome no livro das Brasfêmias, terei uma grande obra com você. Fui para a minha casa, ao pé no daquela reunião, e chegando na minha casa, contando a minha esposa, ela disse que era praticamente impossível aquilo, porque em seis meses não se acabaria com todos aqueles bens materiais que nós tínhamos. Mas a palavra de Deus, irmão, ela é veraz e verdadeira. Ela já se começou a cumprir semana depois da palavra. E de um filho na cidade de Sorocaba, um filho que Deus tinha dado. Mas foi da vontade de Deus também de recolher. Depois de 40 dias do funeral daquele menino, mais um filho, uma filha, em 40 dias vi dois caixão saindo de dentro da minha casa. Passava dia e noite ao cemitério chorando ao lado dos túmulos daquelas crianças. Fiquei muito assustado de ver a palavra se cumprir tão rápido. Quando foi no final daquele ano, meu irmão, tudo aqueles bens materiais tinham se acabado. Tudo aquilo que era matéria tinha ido embora. e aí eu acordei realmente para as coisas de Deus. Porque vi gente pobre, assalariado, chegar na minha casa por revelação e trazer alguma coisa de alimento e falava, irmão Gerson, Deus preparou isso para o irmão. Irmão, Deus preparou isso para o irmão. e aí a minha vida virou um mistério que eu não conseguia mais entender. E todos aqueles que eram ricos e que me rodeavam quando eu tinha bens materiais, não voltaram mais da minha casa. então Deus tirará de dentro desse povo um povo e nem todos aqueles que dizem judeus e não são verão o rosto de Deus, irmãos. No dia 18 do 2 de 96 eu estava congregado na Vila Sônia levantou um servo de Deus e tornou a pregar a palavra em 29 de Jó e me chamou pelo nome de cima do público e disse irmão cooperador de jovens e menor você já perdeu seus dois filhos e agora daqui a 90 dias você passará pelo caminho da lepra e do desprezo e saberá do que que os seus dois filhos morreram porque aquilo que está no lado médico por trás daquilo ainda tem outra coisa mais terrível quando foi, irmão? no dia 18 de maio de 96 minha esposa estava muito doente levei ao médico e se chegou ao conhecimento da lepra que se chamava AIDS uma doença incurável e o médico fazendo os exames e os hemogramas internou no isolamento e me chamou falou que morreria em 24 horas e em 24 horas se cumpriu aquilo que o médico disse a esposa foi embora e eu passei muitas noites chorando acordado e vi meu mundo se desapar a morte me grudeou e eu senti de perto a aflição do inferno após o sepultamento fiz os exames junto aos hemogramas e o médico leu minha condenação minha sentença de morte estás condenado também está no último grau também morrerás dentro de 4 meses chame tua família não posso fazer nada filho e eu perguntei ao médico e esse filho meu que sobrou dos 3 e o médico falou provavelmente está condenado também mas vamos fazer o exame dele e depois você me procura para saber o resultado fizemos o exame do menino o filho da promessa o primogênito se chama Isaac Jefferson de Oliveira e eu peguei os meus exames e entrei na congregação irmão sentando na congregação num lugar por nome bairro do Jodiakanga em Sorocaba entrei disfarçado no meio da orquestra porque não queria que ninguém me conhecesse e me visse e Deus mandou a sua palavra em primeiro de São Lucas no verso 26 o nascimento de Jesus Cristo anúncio do nascimento de Jesus Cristo e Deus tomando o seu servo pela palavra disse irmão que está aqui condenado pela medicina tua enfermidade ao homem a ciência não tem cura e você veio saber o que Deus te diz a respeito dessa enfermidade sua no bolso do teu paletó está os exames te condenando mas eu sou o teu Deus que te assiste e que assiste ao meu povo eu ouvi o teu lamento e o teu choro e vou parar o inferno a teu respeito e vou te libertar dessa enfermidade terrível eu ouvi aquela palavra e aquilo entrou muita fé e saí de dentro da congregação acertado que Deus ia me libertar voltando para casa a minha casa irmão passou assim cheio de irmandade dia e noite não chorava no pé de Deus a mocidade e muitos outros irmãos que vinham ali se lamentar comigo mas o desprezo também por parte daqueles que não conhece Deus foi muito grande em outro tempo eles se alimentavam dentro da minha casa e depois desse conhecimento já não vinham mais e nem saudavam mais e cortavam a volta com medo de se contaminar agradeço a Deus que quando chegou ao dia de ir ao médico ver o exame das crianças Deus mandou três irmãos da França filho do irmão Carvalho ancião da França juntamente com o ancião da cidade de Serquilho irmão Floravante Cortes chegando esses irmãos na minha casa me disseram irmão Gerson Deus nos mandou aqui na tua casa se alegra homem de Deus Deus manda falar ao irmão que dentro de 24 horas dará um sinal grande na tua vida no dia seguinte eu entrei na sala do médico e o médico falou aqui está o exame do teu filho ainda não abri mas o teu filho está com AIDS vou trazer o coquetel de graça dos Estados Unidos para você e para o teu filho naquele momento Deus me visitou o coração e disse no meu coração meu filho primeiro sinal vou te dar agora diga ao médico que o teu filho não tem AIDS e eu chamei aquele médico falei doutor meu filho não está com AIDS ele virando para mim disse está querendo desafiar a medicina falei não não se trata de desafiar a medicina se trata de uma obra de Deus porque Deus te colocou no meu caminho não sei mas o meu Deus acaba de me dizer meu filho não está contaminado glória a Deus praticamente é impossível teu filho não ter AIDS porque a mulher forma o ser humano dentro da pracenta e o sangue que ele recebe é o sangue da mãe e do pai se o teu sangue e o sangue da tua mulher era o sangue e é sangue infectado contaminado teu filho está contaminado pela AIDS então eu disse para ele abre em nome de Jesus Cristo esses exames e ele aprendo os exames e eu vi que ele mudou de cor a sua voz ficou trêmula e as suas mãos paralisaram e ele começou a chorar chamando duas enfermeiras abriu-se os segundos hemogramas ele gritou dentro da sala a ciência e a tecnologia estão errada a respeito da existência de Deus ele existe sim glória a Deus há aqui uma comprovação de um poder sobrenatural só Deus poderia fazer isso teu filho não chegou a se contaminar com HIV isto é um milagre escreveu em uma folha o nome do filho e falando que era filho de paciente com AIDS já tinha sido a óbito e o filho estava apresentando um exame não reagente foi considerado um milagre da medicina e Deus falou no meu coração primeiro sinal estou dando a você meu filho agradeço a Deus que dali vinha São Paulo para tomar o coquetel porque já estava sem sistema imunológico já estava todo comido por dentro pelos vírus chegando em São Paulo me senti da parte de Deus de ir numa congregação por nome de Jardim Paulista e chegando na congregação do Jardim Paulista numa quarta-feira eu servo de Deus ancião daquela igreja irmão Paulo que orasse por mim e expliquei a ele a minha situação e nós dois dobrando o joelho dentro da congregação o Senhor tomou a boca dele e orou por mim e disse na oração a tua presença domina o sol as estrelas e a lua e até a batida da asa do breja flor quantas vezes ela tem que bater por segundo o que é esse vírus dentro desse irmão mata esse vírus para ele e depois voltando disse servo de Deus amanhã tu se deparará com o espírito do diabo não tenha medo que eu farei uma grande obra no outro dia se apresentando no prédio do governo em São Paulo na rua Antônio Carlos Gomes número 136 para tomar o coquetel entramos em 200 aidés tudo na fase terminal e chegando ali eles estavam todos atrofiados só eu que ainda estava andando ficamos ali conversando com os psicólogos e num dado momento estava dentro de um salão aguardando a equipe médica chegar e se apresentou o espírito da morte dentro de 5 minutos aquele espírito matou 10 pessoas eu vi o espírito da morte e estava com muito medo comecei a tremer e ele veio em cima de mim e Deus gritou comigo entra na minha comunhão e eu servo porque você está fora da minha comunhão e o salmo 91 irmão se nós andar na sombra do onipotente no esconderijo do seu poder nós não tememos mortandade testandade nada que assole a meia noite e nem o espírito da morte nós tememos porque Deus nos defenderá então eu cramei ao sangue do Senhor Jesus glória a Deus e me senti que o céu se desceu naquele lugar senti os meus membros voltar no lugar e Deus me tomou em língua e eu me levantei e reprendi em nome de Jesus Cristo aquele espírito da morte dentro daquele ambiente e o povo gritava um atemorizado quando os médicos chegaram ali me chamaram pelo nome eu entrei na sala do médico e ele não entendeu porque eu estava vivo não conseguiu entender o fato de eu ainda estar andando porque eu não tinha mais sistema imunológico não tinha mais célula não tinha mais nada não conseguiram entender o fato de eu estar vivo já era para estar atrofiado mas pela misericórdia de Deus e pela oração da irmandade glória a Deus eu estava vivo estava andando estava falando normalmente até se alimentando então a medicina não aplicou o coquetel e disseram para me voltar embora que o meu coquetel era Deus bendito nome do Senhor porque não tinha explicação eu estar vivo voltando para Itapetininga bendito seja Deus os dias foram passando e muitas orações subindo a grande São Paulo e outros estados e até outros países oravam a Deus a meu respeito agradeço a Deus que no dia 26 do 6 ainda voltando atrás eu fui afastado do ministério porque se trata de uma doença gravíssima congregado na Vila Ruta e Deus mandou a palavra e Deus falou a respeito da sarsa de fogo ardente Deus promete mandar o anjo em minha casa no dia 20 do 10 de 96 a palavra em 10 de Daniel pela segunda vez Deus promete mandar um anjo em minha casa naquela semana do mês de outubro numa segunda quarta-feira eu estava muito ruim muito debilitado a febre era muito alta o vômito tudo que entrava no estômago desde a água ao alimento não parava e eu estava muito atrofiado e entrando na congregação numa quarta-feira sentia sentia que a morte me rodeava Deus mandou a sua palavra em 3 de Apocalipse em 3 de Apocalipse no verso 7 e o servo de Deus me apontou no banco e disse espírito da morte deixa o servo de Deus agora sentia um alívio entrar dentro da minha alma e Deus cortou ali a diarreia a febre e o vômito e pela segunda vez Deus mandou o servo de Deus me apontar e falar irmão Gerson dentro de 24 horas meus anjos chegaram nessa cidade para uma obra não saia dessa cidade irmãos consultando o médico o médico me disse que eu morreria em 24 horas eu voltei para minha casa e fiquei esperando a obra que Deus ia realizar dentro de mim eu pensava que Deus ia me recolher porque o que é interessante para Deus é a nossa alma e a carne não é nada quando nós se desprendemos da carne irmãos nós alcançamos vitória porque prendido foi a morte nas suas cadeias e nos seus agregiões e os que estarão na sepultura ressuscitarão ressuscitarão primeiro e depois os que tiverem o privilégio de estar vivo e guardando a palavra do Deus vivo serão transformados num corpo indestrutível um corpo imortal um corpo celestial de brilho e resplendor e subirão para a glória de Deus então essa carne nossa não é nada viveremos 50 60 70 anos irmãos mas isto é um conto ligeiro e o que nos espera é muito glorioso é muito bonito gostaria de relatar nessa fita alguma coisa a respeito do que existe nos céus ou nas dimensões não que estive nos céus mas irmão para quem perdeu a família e teve sentenciado de morte para morrer em 4 meses tinha que orar bastante e se consagrar muito então Deus mostrou alguma coisa a respeito dos céus mas não posso relatar nessa fita mas pessoalmente conto a quem quiser vir na minha casa voltando na AIDS eu estava então no dia 31 do 10 na minha casa muito ruim atrofiado por volta de 4 horas da tarde vi parar um carro na frente da minha casa e aqueles irmãos quando fui receber me abraçaram e me saudaram com óculos santo e muita manifestação em línguas recebendo aqueles servos de Deus dentro da minha casa aquele irmão me disse irmão sou ancião na cidade de Caixambul Minas Gerais meu nome é Santiago de Moura esse daqui é irmão Manuel Diácono mais velho e juntamente a outros irmãos que acompanharam os servos de Deus e aquele irmão me dizia irmão Gerson viemos aqui por uma revelação de Deus e também na oração Deus se manifestou em línguas e houve interpretação para nós vim a essa cidade não comer comida de sal não entrar na casa de ninguém mas vim diretamente a tua casa e ungir você de acordo com a palavra em nome de Jesus Cristo tenha fé Deus libertará você irmão como me libertou também do coração eu creio que Deus libertará você naquele dia naquela tarde do dia 31 de outubro de 96 eu vi línguas de fogo se repartindo entre nós e os anjos do céu bendito seja Deus estavam ali presente e após a unção Deus repreendeu toda a febre toda a enfermidade que ainda constantemente aparecia nesse corpo físico e entrou ali a fome e no outro dia já me alimentei irmãos e de 59 quilos Deus começou a devolver o meu peso e a cada dia pela frente eu ia melhorando agradeço a Deus e quando foi no dia 20 de janeiro já do ano de 97 eu fiz no conjunto hospitalar de Sorocaba uns exames para saber como que estavam os organismos por dentro se chama CD4 células maestro agradeço a Deus que reapareceram quatrocentras e noventa e oito células e apareceu o organismo e apareceu bendito nome de Deus coisas que Deus já tinha colocado dentro de mim e foi considerado pela equipe médica que Deus tinha já feito um milagre dentro de mim agradeço a Deus que não pedi um exame de HIV porque eu estava esperando que tudo corresse dentro de uma via normal e assim quando chegou já no dia 13 de fevereiro Deus mandando os servos de Deus de São Paulo na minha casa e numa oração Deus muito nos abençoou e naquela noite enquanto dormia Deus me deu uma revelação e vi uma cidade cerca de montanhas muitas montanhas e entre aquelas montanhas havia uma mais alta de todas e a terra se abria em veias e começava a brotar água das montanhas e das veias que se abria e o povo da cidade corria ao pico da montanha mais alta e quando chegou no meio daquela montanha aquela água se pararam a cidade estava toda inundada de água e muita gente já havia morrido então vi um culto de uma determinada seita e o pastor daquela igreja pregando a palavra e o povo gritando e queria ser batizado e vi uma voz que desceu do céu naquela revelação e dizia meu servo Gerson faz um culto aqui e prega minha doutrina a este povo tanto aos pecadores como a esses que estão nas religiões e eu dizia para aquela voz não posso porque preciso de autorização dos anciãos e aquela voz me disse eu sou teu Deus e o Deus dos meus servos anciãs e o Deus da irmandade eu libertei você da AIDS para você trabalhar na minha obra glória a Deus pregar minha palavra aos pecadores enquanto viveres estás libertado da AIDS eu sou teu Deus o dia amanheceu eu fui ao médico e chegando ao médico ele mandou que me pesasse e eu já estava com 68 quilos irmãos o médico olhou em mim e disse filho que você está aqui eu disse que você morreria em 4 meses a AIDS é atrofiamento é morte é diminuição e você já está na fase grauquiosa fase 3 da AIDS e você não morreu até agora e você não está tendo febre está tudo normal eu vou pedir exames mas eu já posso ver que você está curado eu vou pedir os exames por um método que se chama citrometria de fluxo esses métodos não são métodos sofisticados e nem métodos normais mas se eles derem negativo pode-se considerar um milagre e depois de um ano nós vamos fazer exame normal e depois de mais um ano nós vamos fazer hemograma porque uma vez que o vírus entra dentro de você ele não sai mais mas o importante não é o vírus o importante é o que ele pode causar dentro de você o efeito do veneno dele e isso dentro de você está parado está neutro o vírus não está conseguindo te atrofiar eu me lembrei da oração que o servo de Deus tinha feito por mim pedindo e a oração da irmandade pedindo e da unção pedindo que Deus parasse dentro do servo de Deus o efeito daquele vírus agradeço a Deus que fazendo os exames em três laboratórios e depois também no Emílio Ribas em São Paulo meus exames são negativos e foi considerado pela medicina do Emílio Ribas e pelos médicos que acompanharam a minha situação que em nome de Jesus Cristo nós estamos libertos e solturados da AIDS isso irmão esteja o irmão aonde estiver ouvindo essa pita glória a Deus ou criaturas que ainda não conhece esse grande Deus só conhece pelo nome você tem que se levantar na sua fé levantar sair da tua fraqueza não baixe mais sua cabeça creia nesse Deus que enriquece e que empobrece que faz descer a sepultura e que faz subir da sepultura que dá a vida e que tira a vida que cria castelo de glória na nossa vida no nosso caminho irmão levante a cabeça creia em Deus seja no que você estiver passando não se entregue congregue todos os dias se você é principalmente alguém que está ouvindo essa pita e está passando por alguma prova de doença seja cancerosa ou AIDS congregue todo dia ore a Deus e se firme em Cristo Jesus que ele vos libertará glória a Deus agora vou ler uma carta escrita pelo doutor Jorge Neibo Raidar médico na cidade de Itapetininga dizem o parágrafo um o senhor Jalcio Félix Oliveira esposo de paciente com AIDS comprovada e já foi a óbito segundo o parágrafo o exame de sete dos seis de noventa e seis e outros é positivo para AIDS do senhor Jalcio Félix Oliveira parágrafo número três o exame de cinco dos cinco de noventa e sete e de doze dos cinco de noventa e sete é negativo para AIDS portanto sem clínica exame normal não tendo mais AIDS baseado nesses exames doutor Jorge Nebo Raidar carimbou esse atestado médico agradeço a Deus que hoje estou com setenta quilos não sinto mais nem os sintomas da AIDS e durante aquela hermandade que vinha na minha casa a orar a Deus junto comigo vinha também uma serva de Deus e nós orávamos e Deus preparou de se casar com aquela serva de Deus e um dia estando com ela na congregação Deus mandou na palavra vou enviar vocês a outro estado não olhe pela cidade e nem pela rua e nem pela casa em que vão morar mas nesse lugar eu muito vos abençoarei e para confirmar que eu estou falando contigo a casa que você vai morar vai terminar com o número sete e dentro de três dias haverá um sinal que eu estou falando com você daí a três dias dessa palavra recebi um telefone na cidade de Tapetiminga e era o ancião da cidade de Caxambu Irmão Santiago pedindo para vir visitar eles em Caxambu e quando vim a Caxambu agradeço a Deus que aquela revelação que Deus tinha me dado estava se cumprindo era um lugar montanhoso como é um lugar montanhoso e dentro da cidade uma montanha mais alta do que a outra e a água da cidade são medicinal muitas fontes de água e na revelação também existiam muitas águas e Deus preparou de vir morar nessa cidade de Caxambu junto com a segunda esposa que Deus tem me dado e juntamente ao meu filhinho dessa grande obra estamos aqui morando em Caxambu irmão chegamos aqui no dia 13 do 12 de 97 e Deus preparou uma casa para me morar e aqui Deus muito nos está abençoando nesse lugar minha casa é cheia de irmãos noite e dia que venha aqui para nós se alegrar juntamente na presença de Deus agradeço a Deus e aquele morro mais alto que Deus me mostrou hoje estou morando no pé desse morro tudo é a palavra tudo é as revelações de Deus na nossa vida agradeço a Deus por essa grande obra de libertação que Deus tem feito na minha vida embora sem merecimento algum mas Deus é bom sua misericórdia é muito grande e a sua dignidade dura para sempre ao ministério que ouvi essa fita pode vir aqui em Caxambu conversar com o servo de Deus ou até mesmo na minha casa para nós se alegrar na presença de Deus por tudo isso que Deus nos fez cabe agora dentro de mim principalmente ser humilde ser fiel a Deus até o fim da minha vida porque devo muito a Deus por tudo isso que Ele fez na minha vida Deus existe Deus é veraz Deus é verdadeiro está breve do sol escurecer e da lua perder seu brilho e das estrelas caírem do céu está muito próximo do Filho de Deus aparecer e resgatar sua eleita e amada igreja e aí não teremos mais sofrimento e nem dores e nem enfermidades agradeço a Deus por tudo que Deus fez salvo o seu bendito nome seja por todos nós glorificado amém Amém na minha parking o Senhor me chamou me transformou uma种 no jardim me colocou quantas flores Que ainda existem Neste teu jardim sem fim Lá no céu existem flores Que não existem aqui Lá no céu existem flores Que não existem aqui Eu perguntei para o anjo Por que tanto esplendor Ele me respondeu cantando São os salvos do Senhor Quantas flores meu Deus me dá flores Neste teu jardim sem fim Lá no céu existem flores Que não existem aqui Lá no céu existem flores Que não existem flores Quando entrei para o jardim Não fiz mais nenhuma flor Nem os meus queridos irmão Que passava para o Senhor Quantas flores meu Deus me dá flores Neste teu jardim sem fim Mas logo eu acordei Prostei meus joelhos em terra Para o anjo então falei Quantas flores que ainda existem Quantas flores que ainda existem E desde teu jardim sem fim Lá no céu existem flores Lá no céu existem flores E não existem aqui Lá no céu existem flores E não existem aqui T E não existem flores queなく Obrigado.